Bom dia pessoal, bom dia galera, comentando um pouco sobre o pescaria de ontem, ontem foi a maravilha, eu vou levar minha filha, minha princesa para dar uma pescada, dar uma saída um pouco, e ela gosta bastante, vocês podem perceber lá no vídeo, eu vi um vídeo que ela pegou peixe e ela começou a falar muito alto, eu falei para ela ficar quieta, não é por nada não pessoal, porque tinha pessoas pescando perto da gente ali, e o pescador não gosta de muito barulho, e criança já viu, faz barulho mesmo, com alegria, com eufórico, aí eu disse no momento para ela, ela fica quieta, mas não é por nada não, não é para não sair a voz dela no vídeo não, é por causa dos outros pescadores que estavam ali perto, incomoda pessoal, então a gente procura não incomodar ninguém, e também fazer da pescaria um lazer, uma coisa que vem trazer prazer, prazer, alegria para a gente, paz no coração, não aborrecer ninguém, então eu vim comentar um pouco o pescaria de ontem, ontem foi o dia certo, desde de manhã à noite, desde o dia à noite eu senti aquela vontade de pescar, o tempo estava meio nublado, e graças a Deus não choveu, sim, só ficou nublado, e não choveu, deu para lá fazer uma pescaria, e tanto, que vocês vão presenciar nos vídeos lá, se você que não é inscrito, se inscreva, toque no sininho da notificação lá, deixe seu like, e é isso aí galera, próximo pescaria aí, estamos postando mais vídeos aí, logo mais vou estar postando como fazer massa para pescar lambari, melhor do que sagu, logo logo galera, e logo logo também vou estar postando os vídeos dos bichinhos já grandes já, acho que eu creio que por meio dessa semana agora aqui eu vou estar fazendo o vídeo aí, tá bom galera, um abraço, bom dia a todos aí.